Estou vendo a tempestade Estou no barco, anoiteceu O vento sopra, as ondas se levantam Eu sinto medo, o que vai ser agora? Agora eu vou te clamar, Jesus teu nome faz uma revolta ou cessar Uma bravia não vai conseguir, o meu barco não pragar Eu sei que estás perto de mim, me manda e desmanda Tem poder, autoridade, só com uma palavra faz acalmar a tempestade Eu vou viver milagres Eu vou caminhar, chama o meu nome pra contigo eu andar Vou sair do barco e se para o mar olhar Não me deixe afundar, milagres eu vou contar Eu vou caminhar, chama o meu nome pra contigo eu andar Vou sair do barco e se para o mar olhar Não me deixe afundar, milagres eu vou contar Agora eu vou te clamar, Jesus teu nome faz uma revolta ou cessar Uma bravia não vai conseguir, o meu barco não pragar Eu sei que estás perto de mim, me manda e desmanda Tem poder, autoridade, só com uma palavra faz acalmar a tempestade Eu vou viver milagres Eu vou caminhar, chama o meu nome pra contigo eu andar Vou sair do barco e se para o mar olhar Não me deixe afundar, milagres eu vou contar Eu vou caminhar, chama o meu nome pra contigo eu andar Vou sair do barco e se para o mar olhar Não me deixe afundar, milagres eu vou contar Vem, caminha em minha direção Vem, segura forte em minha mão Vem, preciso da tua atenção Vem, meu mestre, meu senhor Vem, caminha em minha direção Vem, segura forte em minha mão Vem, preciso da tua atenção Vem, meu mestre, meu senhor Eu vou caminhar Chama o meu nome pra contigo eu andar Vou sair do barco e se para o mar olhar Não me deixe afundar, milagres eu vou contar Eu vou caminhar Chama o meu nome pra contigo eu andar Vou sair do barco e se para o mar olhar Não me deixe afundar, milagres eu vou contar Milagres eu vou contar Não me deixe afundar, milagres eu vou contar Não queira me fazer acreditar no que não é real É fácil pra quem está olhando da plateia Mas pra quem já vivenciou na própria pele Sabe o preço da conquista Bem, sei que por muitas vezes você quis parar Mas hoje você agradece a Deus por não deixar O tempo, o teu inverno parecia não ter fim Mas insistente caminhou sem desistir Pois toda luta sempre tem um fim Estava dentro, estava em que eu deveria Estava escrito e estava no teu olhar E ninguém podia te parar E da vitória estava muito mais certo E a bênção do Senhor viria pra você Valeu a pena Valeu a pena esperar pra viver Valeu a pena Toda luta que você passou Valeu a pena Valeu a pena esperar no tempo do Senhor Você foi provado por Deus aprovado E tudo que passou Hoje pode dizer Sou mais que vencedor Valeu a pena Valeu a pena Esperar chegar a tua hora Valeu a pena Cada passo em tua trajetória Hoje o teu passado existe apenas na memória Hoje a tua vida É de vitória É de vitória em vitória Estava dentro, estava em teu DNA Estava escrito, estava no teu olhar E ninguém podia te parar Ninguém podia te parar E da vitória estava muito mais certo E a bênção do Senhor viria pra você Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena esperar pra viver Valeu a pena Todo o mundo que você passou Valeu a pena Você foi provado por Deus aprovado Você foi provado por Deus aprovado E tudo que passou Hoje pode dizer Sou mais que vencedor Você foi provado por Deus aprovado Hoje o teu passado existe apenas na memória Hoje a tua vida É de vitória em vitória Hoje a tua vida É de vitória em vitória O desafio estava feito Elias, Nuno e Carmelo E todos os desafiantes Eram quatrocentos profetas E todos iriam clamar Ao Deus que derramasse fogo Seria o Deus desta nação Seria o Deus deste povo E quando os profetas de Baal Começaram a clamar Nem o som do céu se ouviu Era de se lamentar Os profetas se rasgavam E faziam seu clamor Enquanto Elias esperava Paciente no Senhor Chegou a vez Do profeta Elias clamar Chegou a vez Na mão do poderoso operar Chegou a vez Na mão do poderoso agir A unção de Deus desceu ali E o fogo começou a cair E o pacto É quando a glória sobe O fogo desce A estrutura da igreja Estremece O milagre acontece Na hora Impacto É quando a doença Encontra a cura A alegria expulsa A amargura Enfrenta a luta E o gigante vai ao chão Impacto É quando você adora E o nome do Senhor Glorificar Você vai ver O que é o som Impacto Chegou a vez Do profeta Elias clamar Chegou a vez Na mão do poderoso operar Chegou a vez Na mão do poderoso agir A unção de Deus Desceu ali E o fogo começou a cair Impacto É quando a glória sobe O fogo desce A estrutura da igreja Estremece O milagre acontece Na hora Impacto Prevergonha Profeta de mal A glória e o poder É sobrenatural A igreja na batalha A igreja na batalha Tem vitória Impacto É quando a doença Encontra a cura A alegria expulsa A amargura Enfrenta a luta Em gigante vai ao chão Impacto É quando você adora E o nome do Senhor Glorificar Você vai ver o que é o som Impacto 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 Amém. Não me seduz toda a glória do mundo, não me entrego a honra dos homens. O que importa pra mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que não possa pegar contra ti. Tendo os altares da terra eu subi, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Me aceita como oferta de amor. Me aceita como oferta de amor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que não possa pegar contra ti. Eu nos altares da terra eu subi, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Me aceita como oferta de amor. 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 Ele parou ali, olhou pra mim, eu me prostrei. Sentiu a minha dor. Sentiu a minha dor e naquele instante ali eu adorei. Não olhou minha aparência, mas olhou meu coração. Não olhou a minha pele, mas havia razão. Estendeu sua mão. Estendeu sua mão pra mim, me tocou e eu disse assim. Se quiseres, podes me curar, Senhor. Ele olhando para mim, com amor que não tem fim. Ele disse, quero te curar, sim. Sim, eu sou remédio para a sua dor. E hoje minha atenção te dou, só porque você me adorou. Só porque você me adorou, sim. Mesmo quando o mundo diz que não, eu mudo toda a situação. Te levanto desse chão e te faço campeão. Sim, eu sou remédio para a sua dor. Sim, eu sou remédio para a sua dor. E hoje minha atenção te dou, só porque você me adorou. Só porque você me adorou, sim. Mesmo quando o mundo diz que não, eu mudo toda a situação. Te levanto desse chão e te faço campeão. Estendeu sua mão pra mim, me tocou e eu disse assim. Se quiseres, podes me curar, Senhor. Ele olhando para mim, com amor que não tem fim. Ele disse, quero te curar, sim. Eu sou remédio para a sua dor. E hoje minha atenção te dou, só porque você me adorou. Só porque você me adorou, sim. Mesmo quando o mundo diz que não, eu mudo toda a situação. Te levanto desse chão e te faço campeão. Eu não vejo como o homem vê. Eu estendo a mão pra curar você. Eu não te desprezo, se preciso te carrego. Não te deixo, filho, não te encerro. E quando você me adorou, o meu coração você tocou. Hoje eu te curo, hoje eu te mudo. Sua história hoje recomeçou. Recomeçou. Sim, eu sou remédio para a sua dor. E hoje minha atenção te dou, só porque você me adorou. Oh, sim. Mesmo quando o mundo diz que não, eu mudo toda a situação. Te levanto desse chão e te faço campeão. Que te faço campeão. Que te faço campeão. Ah, ah, ah 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 ah. Tantas vezes o teu inimigo Tem tentado te deixar ferido Ele lança seta contra ti A Bricove quer fazer você cair Mas irmão você é escolhido E por Deus você é protegido Traga alguma pode te alcançar Se levante, tome posse, não desista de lutar Não entregue os pontos logo agora Pois está chegando a vitória Sinta agora e veja pela fé Pra te abençoar o general de guerra e estar de pé Deixe para trás agora o que passou Pois sua nova história hoje começou Receba agora o teu milagre e ele já chegou Por você Deus abriu o mar, derruba o muro e te faz passar Hoje o gigante aos teus pés ele vai desabar Irmão você é escolhido Ninguém pode contra a tua vida triunçar Por você Deus faz um tremor e abre as portas da prisão Quando ele fala está falado, não tem jeito não Ele falou que te chamou pra ser um campeão Você é campeão É meu Deus de Abraão Não entregue os pontos logo agora Pois está chegando a vitória Sinta agora e veja pela fé Pra te abençoar o general de guerra e estar de pé Deixe para trás agora o que passou Pois sua nova história hoje começou Receba agora o teu milagre e ele já chegou Por você Deus abriu o mar, derruba o muro e te faz passar Hoje o gigante aos teus pés ele vai desabar Irmão você é escolhido Ninguém pode contra a tua vida triunçar Por você Deus faz um terreno e abre as portas da prisão Quando ele fala está falado, não tem jeito não Ele falou que te chamou pra ser um campeão Irmão você é escolhido Deus abriu o mar, derruba o muro e te faz passar Hoje o gigante aos teus pés ele vai desabar Irmão você é escolhido Ninguém pode contra a tua vida triunçar Por você Deus faz um terreno e abre as portas da prisão Quando ele fala está falado, não tem jeito não Ele falou que te chamou pra ser um campeão A ser um campeão 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 És um campeão Campeão Você é campeão Você é campeão Não sou daqui Minha pátria não é aqui Estou me preparando Eu sei muito em breve Com Cristo estarei no porvir Não abro mão do céu A maior promessa é o céu De toda dor e fardo Por Deus livre serei Só em pensar eu choro Na glória eu verei A noiva quebrão O coral cantando Que coisa linda Isso é céu Olhar nos meus olhos Cantando o novo rio Que maravilha Ouvirei dizer Bem-vinda noiva Pode entrar A sensatia mesa Vamos juntos cear E enquanto isso Eu receberei A minha coroa Meu galardão A recompensa Que serei Que alegria Que momento sem igual Ser o único Tordeiro imortal Adorar o noivo Adorar o noivo Santo rei Jesus Soberano que venceu Por mim na cruz Cantaremos todos juntos Em Sião A perfeita inédita canção A perfeita inédita canção Santo, santo, soberano É o Senhor Isso é céu Isso é igreja Isso é louvor Que alegria Que momento sem igual Ver o único Tordeiro imortal Adorar o noivo Santo rei Jesus Soberano que venceu Por mim na cruz Cantaremos todos juntos Em Sião A perfeita inédita canção Santo, santo, soberano É o Senhor Isso é céu Isso é igreja É louvor Aleluia Santo, santo, santo Isso é céu Isso é igreja É louvor Aleluia Santo, santo Isso é céu Isso é igreja Isso é louvor É louvor Que alegria, que momento sem igual Ver o único Cordeiro imortal Adorando o noivo santo, o Rei Jesus Soberano que venceu por mim na cruz Cantaremos todos juntos em Sião A perfeita e inédita canção Santo, santo, soberano é o Senhor Isso é céu, isso é igreja, é louvor É louvor O que mais quero é contemplar o meu Senhor Muitos já disseram pra você não vale a pena E tudo que você sonhou não ia acontecer Te fizeram desacreditar de muitas promessas Dizendo pra você meu irmão já é Seu tempo passou, tá esperando mais o quê? O tempo passou, mas estou esperando Enquanto isso eu vou adorando Fiel é aquele que me prometeu Muitos desistiram, menos eu Quem fez a promessa foi o meu Deus E eu sei que de mim ele não se esqueceu Quando Deus fala já tem data e hora marcada Ele não se apressa E não se atrasa Vou continuar te adorando Vou continuar esperando Vai valer a pena no final Vai surpreender, vai ser sobrenatural Vou continuar te adorando Vou continuar esperando Vai valer a pena no final Vai surpreender, vai ser sobrenatural O tempo passou, mas estou esperando Enquanto isso eu vou adorando Fiel é aquele que me prometeu Fiel é aquele que me prometeu Muitos desistiram, menos eu Fiel é aquele que me prometeu Quem fez a promessa foi o meu Deus Fiel é aquele que me prometeu Vou continuar te adorando Vou continuar esperando Vai valer a pena no final Vai valer a pena no final Vai surpreender, vai ser sobrenatural Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que a vitória vai chegar O choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas alegria virá Vou continuar te adorando Vou continuar te adorando Vai valer a pena no final Vai vai valer a pena no final Vai surpreender, vai ser sobrenatural Vai valer a pena no final Vai valer a pena no final Vale a pena, vale a pena Eu sei Que alegria virá Que alegria virá Que alegria virá Que alegria virá Mais que tudo que podemos pedir Mais que tudo que esperamos e sonhamos Deus é poderoso pra fazer Infinitamente melhor Quem sou eu pra que ele lembre de mim? Sei que sou pequeno e não mereço nada Mas esse Deus nunca me desampara Me ama e de filho me chama Poderoso Deus Poderoso Deus Viva em mim Reina em mim Porque eu sou teu Poderoso Deus Poderoso Deus Viva em mim Reina em mim Poderoso Deus Deus que derrota o gigante Deus que vence todas as batalhas Tudo existe porque ele criou Nada pode impedir o teu querer Que tu queiras que eu me encha de ti Vem meu Deus Vem meu Deus reina sobre mim Que eu viva para a tua glória Senhor É tempo de orar e de vencer Despojar de tudo o que sou E ver de novo a chama E ver de novo a chama Crescer Poderoso Deus Poderoso Deus Viva em mim Reina em mim Poderoso Deus Deus que vence todas as batalhas Tudo existe porque Ele criou Ele criou Poderoso Deus Poderoso Deus Viva, reina, reina Me enche da sua glória Porque eu sou Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Viva em mim Reina em mim Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Em fervente oração Vem o teu coração Na presença De Deus Derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo Deixares no altar Quando tudo Perante o Senhor Estiver E todo o teu ser Ele controla Só então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar Maravilhas 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 De amor Te fará O Senhor Atendendo A oração Que aceitar Teu imenso Teu imenso Poder Te virás Te virás Procorrer Quando tudo Deixares 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 No altar Deixares Quando tudo Perante o Senhor Estiver E todo o teu ser Ele controlar Ele controla Só então Não há de ver Não há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar Se orares Porém Sem o teu Coração Ter a paz Que o Senhor Pode dar Se por Deus Não sentir Que tua Que tua Alma Te abriu Tudo Tudo Deixando Voltar Quando tudo Perante o Senhor Estiver E todo O teu ser Ele 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 Controla Só então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar Quando tudo Deixares Deixares Quando tudo Deixares No altar Deixares 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 A CIDADE NO BRASIL